Esse é um corte do meu canal principal, Duda Garbi. Curte aí. O tempo que o Cruzeiro ficou na Série B, o quanto isso foi benéfico e prejudicial ao Galo e à rivalidade? É, Duda, assim... Desculpa, mas... Não, 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 é difícil. Porque, vamos lá... Mas é que assim, o que seria do vermelho se não fosse o Rui e vice-versa? E lá é muito parecido com aqui, né? E tu é daqui, então... É, como esportista e como cara que... Até porque eu tenho amigos no Cruzeiro e um deles é o D'Alessandro. É, o D'Alessandro tá lá. É verdade. E assim... Agora o Zé Ricardo, que também trabalhou conosco aí no Inter. No Inter, é verdade. Como esportista, a gente sempre quer que as grandes marcas estejam em cima, né? Eu acho que uma coisa puxa a outra. Agora, pra quem hoje, no meu caso, se transformou um cara... Um mineiro, já tô com três anos lá, tem uma identificação, minha família... É óbvio que não tem como você torcer pro teu rival. Não, não, obviamente. Não, torcer que eu digo assim... Sim, eu quero... Ou pra que vá bem nos jogos, enfim... Não, a rivalidade é muito grande lá também. Não, eu tenho certeza. Mas assim... Não, eu quero que o Inter perca sempre, é óbvio. Mas eu recebo colorados aqui com o maior prazer do mundo, porque... Não, eu tô te falando... É importante que o Inter pra rivalidade... É, e lá eu tenho amigos no Cruzeiro. O próprio Ronaldo, cara bacana, tudo. Agora, na época essa de Série B, as coisas são meio que... Em 2021, olha só, em 2021, o Galo só não foi campeão mineiro em vídeo, porque perdeu um único clássico pro Cruzeiro. Cruzeiro na B. Ah, eu me lembro desse jogo. Então assim... Foi uma hipopéia que o Cruzeiro tinha. E aí, no ano passado, né, 2022, final do Campeonato Mineiro, inventaram lá, a Federação tentou fazer um novo modelo, com final única. Galo e Cruzeiro. Cruzeiro na B, mas se estruturando, né, pra voltar. E o Vitor Roque no Cruzeiro, né? Eu não sei se o Vitor jogou aquele jogo, não. Mas eu sei que foi 3x1 Galo. E fomos muito bem no jogo, enfim. E o Cruzeiro depois acabou subindo, fazendo uma campanha espetacular ali na Série B. Eu acho que movimenta mais a cidade, movimenta mais o estado. Esse ano a gente fez um clássico no estadual, porque eles não fizeram a final. Empatamos, depois fizemos em Uberlândia. Ficamos 1x0 o gol do Hulk. Então, eu... Pra cidade, um time tá bem, o outro tá mal, a eterna gangorra que a gente fala, é válido pra eles. Pra nós, afeta pouco. Eu penso... Pro ambiente de vocês... Afeta pouco, por quê? Não entra na cidade o Galo lá. Não, não entra. Por quê que eu te falo? É porque o Galo, hoje, ele mira coisas que saem do âmbito regional. Esse é fato. A gente mira grandes competições. Tem outras grandes rivalidades. Se tornou aí nos últimos anos. Além do Flamengo, que é histórico. Ah, o do Palmeiras. O do Palmeiras. Pega na Libertadores toda hora. Foram seis jogos, Duda. Nós perdemos um. E fomos eliminados. Nas três. Então, você imagina. Então, assim, essa história do Cruzeiro. Ah, clássico contra o Cruzeiro. Vai dar o devido valor na semana do jogo. Enfim. Mas não, o Galo... O Galo mira coisa... Não que o Cruzeiro não seja importante. Não seja grande também. Não, é sempre bom ser o rival, né? Mas, assim... Não tá mais restrito só nessa rivalidade regional. E não pode ser. Pra quem deseja coisas grandes, não pode ser. Não, hoje o Galo tá num outro patamar em relação ao seu rival. Porque o Cruzeiro tá se reestruturando. Ficou três anos na Série B e isso é... E o Galo ganhou muita coisa recentemente. É, isso. Seguiu ganhando em 22. Sim, o Galo foi campeão brasileiro depois de 50 anos. Ganhou duas Copas do Brasil aí nos últimos 10 anos. Uma Libertadores... Eu te falo assim, cara. Eu já... O Galo tirou o atraso nos últimos anos. Gostou desse corte? Vai no meu canal principal, Duda Garbi. E vê a entrevista na íntegra.